Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Rafa Silva e está começando mais um vídeo no canal. Bom gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo, um pouquinho do meu final de semana junto com vocês. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no meu canal, ativando o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade, também compartilha esse vídeo com seus amigos, também me siga no Instagram que está aparecendo aqui na tela e também está aparecendo aqui embaixo na descrição do vídeo. Ok? Então, chega de enrolação, né? Bom gente, esse é o meu look que eu vou ir pra casa da minha tia, meu final de semana não vai ser aqui em casa, vai ser na casa da minha tia, então daqui a pouquinho a gente já vai chamar o Uber pra poder ir pra lá, tá bom? E esse daqui é a roupa que eu vou ir. Tem essa pulseirinha aqui, o colar e o macacão laranja florido, ok? Então, quando a gente estiver indo, eu gravo mais pra vocês. Bom gente, já estou aqui na sala, as bolsas já estão ali, ó, na cadeira. E não liga o ventilador, tá bom? Porque... e também não liga esse potinho ali, que também eu faço edição aqui na sala. E não liga o ventilador porque tá muito calor, então eu tô suando, então eu vou escolher o ventilador. Pra poder me refrescar, né? E agora eu tô esperando minha mãe se arrumar pra poder a gente chamar o Uber e ir. Então, quando eu estiver esperando o Uber, eu gravo mais pra vocês, tá bom? Bom gente, nessa hora eu estava no Uber, não deu pra eu ficar falando com vocês. Mas quando eu chegar lá, eu começo a falar mais com vocês, ok? Então, até lá. Tchau, tchau. 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 Bom gente, já cheguei aqui na casa da minha tia, essa é a casa dela e depois... Bom gente, desculpa o barulho, nessa hora eu estava no cinema. Na festa de Maria Clara. Nessa hora eu estava comendo o meu pichonkite. Bom gente, não liga essa barulheira porque é assim mesmo. Na festa vocês sabem que não é barulho pra todo lado. Bom gente, nessa hora eu já estava na cama. Pra dormir e no outro dia eu gravo mais pra vocês, tá bom? Beijos. Bom gente, desculpa a escuridão. Pois eu acabei de acordar e o quarto está bem escuro mesmo. Mas daqui a pouco eu gravo mais o café da manhã. Beijos. Gente, no café da manhã eu comi pão, manteiga e queijo e tomei leite com toddy. Tô indo pra casa da minha tia. Mãe, nem penteei meu cabelo. Bom gente, estou na casa do meu tio e tô esperando a minha mãe pra poder ir pra casa da minha tia. E aí Abre aqui, Maria. Você sabe mais? Você quer esse bim? Dá lá, Maria Clara. Você quer esse bim? Você não tá? É, mas tem? Ela acha que tem não. Não tem não, não tem não. Não tem não, não tem não. Tá assistindo a sentida. Rola aí a sentida pra ela. Eu vou comer. Ai, que enrolada, meu Deus do céu. Vem. Chegou a visita mais importante. Chegou a visita mais importante. Agora a gente tem que ir embora até casa. É esse meio aí. E aí, cê nem? Não é? Peguei. Ai, minha máscara, pegou minha máscara. Põe a máscara, levanta. Vamos lá e só, vamos lá, vai deixar de ir, tá? Tchau, tchau. Tchau, bye. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, nessa hora eu estava no meio do caminho, por isso que eu não falei muito com vocês. Mas eu tô caminhando pra poder chegar na minha casa, ok? Então, já cheguei em casa. Minha casa. Cheguei depois de dois dias. Cheguei com a böylece? Cheguei com a situação. Cheguei em casa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já cheguei em casa, já estou aqui no meu quarto e com outra roupa também, como vocês estão vendo. Espero muito que vocês tenham... Hã? É doco, baboso. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aqui embaixo no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga no Instagram, que também está aparecendo aqui embaixo na tela e também na descrição do vídeo. Também siga a minha prima, que eu vou deixar uma foto do canal dela aqui do lado. Também vou deixar o canal dela aqui embaixo na descrição do vídeo. E também vou deixar o canal dela aqui em cima nos cards. É só clicar aqui direto e vocês vão lá. Ok? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho